Um dos aspectos importantes para a profissionalização do Galpão foram as viagens. E o Galpão teve parcerias importantíssimas no começo da sua trajetória. E um festival que sempre nos levou, que a gente acabou criando um vínculo muito próximo, foi com a cidade de Sertãozinho. O nosso primeiro contato com o grupo Galpão em Sertãozinho foi em 1986, terceira mostra de teatro. A gente estava no começo aqui do nosso trabalho, o Galpão também era um grupo novo. E estiveram aqui com três peças, o Arlequim, o Oproceira na ponta dos pés e de Olhos Fechados. Sertãozinho é uma cidade no interior de São Paulo, próxima a Ribeirão Preto. Tem um teatro muito bonito e sempre teve a cultura como um valor muito importante da cidade. O Américo, o Zé Luiz, Beto Bellini, o Tuca, que ficaram amigos do Galpão para sempre. Foi um festival que nos permitiu apresentar, por exemplo, todos os nossos primeiros espetáculos. A noiva não quer casar, de olhos fechados, o Oproceira na ponta do pé, Corre enquanto é tempo, a comédia da esposa muda, depois Romeu e Julieta. O Galpão tem momentos marcantes, está na história da cidade, sem dúvida nenhuma. Uma apresentação lá no Distrito Rural de Cruz das Pósseis, com matéria inclusive no Jornal Nacional. Certa feita na Praça Franco Montoro, na 4.3, mais de 1.500 pessoas assistindo. A gente sempre desenvolveu uma amizade muito forte com o Sertãozinho. A gente passava temporadas grandes em Sertãozinho, dando oficina, encontrando com vários grupos do Brasil inteiro. Então como é que essa cultura dos festivais foi uma cultura importantíssima para a formação de novos grupos, importantíssima para a troca entre artistas, o conhecimento de grupos que ficavam ali, às vezes durante 15 dias a gente ficava hospedado numa casa. O Festival de Sertãozinho realmente foi fundamental para um amadurecimento, não só artístico do Galpão, mas também para um amadurecimento de produção, de organização do trabalho, os convites, a preparação da viagem, toda essa dinâmica que a gente tinha que fazer para apresentar o nosso repertório de espetáculos na cidade. Foi fundamental e mais importante do que tudo isso, foi a amizade que a gente desenvolveu com o público e com esses artistas da cidade que a gente traz até hoje no nosso coração, assim, como grandes amigos. O Galpão sempre deixou para a gente um exemplo de um grupo muito disciplinado, que trabalha muito, que cresceu muito em função do trabalho, da dedicação e do comprometimento de fazer um teatro bem feito. E, acima de tudo, uma amizade muito gostosa que a gente desfruta até os dias de hoje. Porque também uma trajetória de um grupo é formada pelas grandes amizades desse grupo, as grandes amizades não só dos indivíduos do grupo, mas também do grupo Galpão como um coletivo, que tem grandes amigos distribuídos pelo Brasil inteiro. Obrigado.